After dos Crias, confira as seis expressões foram a cara do BBB23. É impossível pensar em BBB23, Globo, sem lembrar de algumas expressões que não saíram da boca dos brothers. Como After dos Crias, Gato Sorrateiro e Gatiluz. Pensando nisso, Splash reuniu e explicou as seis expressões que mais marcaram essa edição do reality global. Confira. Sempre que queria reclamar de alguém e Brother Sonso, que escondia suas ações ou se fazia de desentendido. O elenco do BBB23 escolhia chamar essa pessoa de Gato Sorrateiro. Paula, Tina. Alface e Bruno Gaga foram os que mais usaram a expressão na casa. Com o fim da festa do líder de cara de sapato, que depois foi eliminado do reality por importunação sexual. Os participantes não estavam preparados para dormir ainda. Animados, os brothers chegaram até a pedir cooleiro para continuar a festa dentro da casa. Mas o que é o After dos Crias? O After dos Crias é a continuação da festa pelos brothers. Quando os participantes decidem seguir na folia mesmo com o fim da festa do programa. O hábito virou uma tradição e ganhou reforço inclusive promovido pela própria produção do BBB23. Que enviava cooleiros para que os brothers pudessem prolongar as festas dentro de casa. O que a expressão significa durante a Guerra de Troia, que aconteceu entre 1300 a... C e 1200 a.C. Um detalhe do combate ficou marcado na história até os dias de hoje. Em conversa no quarto do líder, Cristian e César riram e debocharam do termo com Gabriel Santana, que Alves e Gustavo. Cristian, igual o Gratiluz para tudo. César, eu odeio essa parada de Gratiluz, fico pirado. A galera lá fora deve estar dando risada, bizarro. Cristian, tem coisa que eu não aguento. Gustavo, ela é sua amiga, mas cara. Gratiluz. O alto astral de Domitila Barros fez ela cravar sua assinatura em mais uma expressão que marcou o BBB23, God Vibes. O termo, que vem do inglês, significa boas vibrações, em tradução livre era usado pela sister para reforçar sua positividade inclusive em momento de adversidade.